Não se esqueçam que Deus está a olhar para vocês! Um apóstolo! Um apóstolo! Mas não se esqueçam que Ele te deseja feita! Vamos, Hugo! Vá! 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 Esploda, militantes! Saudação! Saudação! Esploda, militantes! Esploda, militantes! Esploda, militantes! Bratis armaram! Obrigado, homens! E aí O que é isso? 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 O que é isso?